Olá meninas! Olá meninos! Hoje a gente veio aqui fazer mais uma massinha e a massinha de hoje é... Massinha de amido de milho! A mamãe me ensinou porque a vovó ensinou pra ela quando a mamãe era criança e a mamãe falou que brincava muito com a massinha com as amigas. E meninas, essa massinha é super legal, a gente já brincou com ela. Essa massinha muda de consistência. É super legal, ela fica mole, ela fica dura... É muito legal, né Bel? É! Então vamos começar? Quando a gente bate nela ela fica dura, mas aí quando a gente põe na mão ela vai derretendo, é super legal. E o que é que precisa, Bel? A gente precisa de amido de milho, uma tigela ou um recipiente... Água... Anilina, da cor que você quiser. É, da cor que você quiser. Mas se você não tiver corante, você pode colocar, deixar ela branca mesmo e brincar. É! Então vamos lá, Bel! Quanto? Põe tudo? Põe tudo! Se você quiser fazer menos, você põe metade, mas a gente vai fazer bastante. É muito legal! A Bel amava brincar com isso daqui quando a Bel tinha uns dois aninhos. E depois a gente vai trazer a Nina pra brincar. Então agora eu vou jogando a água e a Bel vai mexendo. Nós dois! Vai, Bel! E a brincadeira já começa aqui, né? E aí você vai dosando, sabe? Ela tem que ficar numa textura que não fique nem tão dura que não dê pra você mexer e nem mole demais. Coloca mais água. Quer ajuda, Bel? Alô! E se por um acaso você errar, ih, ficou mole demais, põe mais amido de milho. Ih, ficou dura, põe mais água. Então não tem como estragar, sabe? Você vai acertar de qualquer jeito. E ela é muito legal. Já começa a brincadeira aqui, olha, Bel. Quando a gente tá fazendo, a gente já começa a brincar. Ih, mãe, já tá ficando já. É. Daquela vez, a gente sempre brinca, meninas. Daquela vez foi muito legal porque a gente ficou brincando o trás inteiro. É muito legal isso. Na escola da Bel também, quando era menorzinha, né, maternalzinho, assim, não sei se eu botei muita água. Deixa eu tirar um pouquinho aqui, Bel. Ela brincava também disso. Acho que eu tô fazendo minha leca. Mãe, tira a água. Não é água, já tá misturado. Mas qualquer coisa, é só a gente colocar mais amido de milho. Mãe, vamos colocar agora a Liliana? Coloca, Bel, coloca a Liliana. Mais gotinhas só. É corante, meninas, corante. Ai, que legal. Olha, que lindo. Quem gosta de brincar de massinha? Aqui no canal da Bel já tem vários vídeos de massinha. Bom, mãe, essa daqui é super legal porque, olha, já tá dando efeito. Aqui não tá líquida, quando a gente pega fica dura. Mas vamos colocar mais um pouco de amido? Porque eu toquei muita água daquela hora. Não, mãe, tá bom. A gente tem que misturar aqui, ó. É, senão fica muito dura, né? É. Quer mais forte, Bel? Põe mais a corante. Esse daqui é laranja. Aí tem a massinha. Fazer da boa que você quiser. E tá derrubando aqui. Tem a massinha de comestível aqui no canal. Tem a moeba. Tem várias outras massinhas. Procura aí. Porque a gente adora brincar de massinha, né, Bel? É. Opa! E ainda você não gasta nada. Ingredientes que você tem em casa. É, e depois você pode guardar num pote e conserva. Vários dias. Ó, eu acho que já deu. Aqui tá. Ah, já tá fazendo efeito. Pega um pedaço, Bel. Pega. Olha, a gente pega assim. Aí se a gente ficar mexendo nela, olha. Ai, meu Deus. Olha, menina. Tá dura. Aí a gente deixa assim, ó. E a gente deixa assim, ó. Não põe pra fora da mesa, não. Ai, grudou aqui na minha mão. Olha, menina. Isso é super legal isso. Ó, a gente bate, ela tem a consistência, ela fica dura, tá vendo? Quando enfia o dedo... Puxa, parece... Nossa! A Bel sempre dá nervosinho. E aí, olha só, produção, vê se tá dando pra ver lá no vídeo. Tá. Acho que tá, né? A gente bate, olha. Ela é dura, tá vendo? É muito legal isso. Aí a gente pega. Ó. Ó, eu vou pegar tanto. Pega, Bel. Aí é difícil. Pega e bate na sua mão pra ela ficar dura. Tá difícil de sair. Olha, menina. Está dura. Tá mexendo? Ela fica dura. Ai, pega ali. Olha, menina. Tá dura, né? E eu vou deixar parada ela, ó. Ó, tá caindo. Tá lindo. Agora aí, ó, Bel. Vou pegar bastante. É muito legal. Aí a gente pega assim, ó. Olha, eu tô... Aqui, não tá dura, meninas? Ó, agora. Ó, super. Ó. Aí. É muito demais isso. É muito legal. E aí você fica brincando. Olha, meninas. Eu vou ficar mexendo. Não fica dura, ó. Tá dura, né? Aí eu vou deixar aqui parada na minha mão. E aí se ficar assim, ela endurece de novo. E se parar lá, derrete. Eu posso... Mãe, eu posso... Bater aqui? Ó. Ó. Aí quando eu deixo a minha mão parada, ela... Ó, parece uma pedra. Deixa eu virar para as meninas poderem ver. Ai! A gente faz assim. Ó. Vocês escutam barulho, ó. Se fosse líquido, a mão ia afundar. Agora, se você deixar a sua mão parada, olha o que que acontece. Gente, é muito legal. Ó, ela afunda. E se por acaso cair assim na mesa, olha... Quer ver? Mãe. Ó. Líquido, né? Mas aí a gente consegue tirar daqui, porque, ó... É muito legal. Ó. E nem suja a toalha, hein? Mãe, vamos mostrar aqui, olha... Líquido, meninas. Ó. A nossa mão até afunda. Aqui, eu vou mostrar a minha mão afundando. Aqui, minha mão afunda aqui, né? Mas aí eu vou pegar um pedaço aqui... Aí é difícil até de tirar. Opa! Eu vou pegar, vou ficar mexendo. Não parece uma bolinha. Olha, fiz uma bolinha. Fiz uma bolinha, não fiz, ó. Ó, vou colocar aqui a minha mão. Aqui, aí, ó. Tô na minha mão. Olha, quando ela endurece, agora tá totalmente líquida. Aí eu vou colocar a minha mão assim. Endurecer a mão. Bel, endurece a sua mão aqui dentro, que a gente levanta o pote. Igual quando a gente fez aquele dia. Mexe a mão assim, pra endurecer. Aí, ó. Ó. A gente consegue suspender o pote. E aí, ela vai... Ai, mãe. Ah! Você quer tirar da sua mão. Faz assim, ó. Espera. Que vai... Ela fica líquida. Meninas, é super legal, ó. Peguei um pouquinho, né? Fiz uma bolinha. Não fiz, mas aí, ó. Ela tá parada. Pronto. É muito divertida. A Nina vai vir aqui. A Nina vai amar isso. Então, vocês viram como é fácil? Eu tinha colocado um pouco mais de água. Eu tirei um pouquinho. Mas, se eu quisesse, eu colocava mais amido de milho. E a consistência tem que ser essa. Não muito dura, que você consiga pegar. E não muito mole também. Então, foi isso. É muito divertido. É até uma terapia. É um anti-estresse. Porque você fica mexendo nisso daqui. Quer mexer a produção? A produção, quando a gente faz, ele sempre gosta de mexer. Mas ele não gosta de aparecer. Então, só põe a produção. Olha, produção. Olha. Aqui, ó. Não afunda. Olha aqui. Quando a Bela era pequenininha, ela ficava muito, assim, tipo, não acredito. Eu amo. Ela enfiava a mãozinha e a mãozinha ficava presa. Ela leva assim. Aí, quando ela mexia, a mãozinha saía. E a gente vai testar daqui a pouco com a Nina. Vai, produção. Olha que é muito bom, né? Tinha um tempo que a gente não fazia essa massinha. Olha, eu vou deixar minha mão afundar. Endurece, que parece que a sua mão ficou presa. Mãe, deixa. Ó. Pedra. Não ative seu dedo, Bela? Não. Aí, a gente pega durinha, olha. Aí, a gente vai deixar. Ó, a produção. A mão. É muito legal, né? Ó, vou pegar aqui da mesa. Mas não deixa que rir em tudo, não. Aí, a gente vai continuar brincando aqui. Porque agora rendeu. Hoje é sábado. Brincadeira para o resto do dia. Com a Nina, com a produção. A gente vira criança, né, produção? Você brincava com essa massinha quando era pequena? Não? E aquelas massinhas de farinha de trigo? Que faz colorida? Mãe, eu posso? Eu gosto muito. Vai te pedindo. Vamos fazer a foto de capa junto aqui com vocês? Vamos, Bela. Pega muita e a gente deixa toda a geleca caindo. Produção, quer foto de capa também? Vem, três mãos, menina. Aí tem que ter um espaço ali para ele pegar, Bela. Senão a nossa derrete a dele não. Vai, Bela. Um, dois, três e... Quero ver a reação da Nina com essa massinha. Então foi isso. Dá um beijinho doce, Bela. Um beijinho doce com gostinho de... Bala! Diversão! Diversão! Uuuuh! Tchau, tchau.